Sra. Presidente, cumprimento aos Sra. Ministros, Srs. Membros do Governo, os tempos que vivemos do ponto de vista global são preocupantes e de exceção. Urso de ter respostas prontas aos constrangimentos nesta luta pela sobrevivência coletiva, na saúde, na economia, para garantir o nosso futuro. Daqui hoje traga a esta Câmara o tema dos territórios transfronteiriços e dos efeitos nefastos na nossa diplomacia económica, pelo encerramento ou condicionamento de fronteiras terrestres com o nosso único país vizinho, Espanha, cujos efeitos têm sido muito difíceis para a nossa economia. Mas é no comércio internacional que temos uma enorme preocupação, pois o déficit de 2020 com o exterior engordou 2,8 mil milhões de euros, cujo principal contra ação foi o colapso das nossas exportações, que regrediram 18,6% e as importações apenas 12. Não há memória de tamanho de tremolhão, onde hoje o ritmo de importações decresce menos que as exportações. Não, não pode ser. Só pela pandemia há certificação para tamanha remissão. Do decídio económico português fora de portas, em especial no trecho de mercadorias das nossas empresas e dos trabalhadores, são reveladores de enormes prejuízos causados. Se só em apenas 3 meses de 2020, o encerramento das fronteiras provocaram perdas de quase 100 milhões de euros nos conselhos do Norte transfronteiriço e condicionaram quase 25 mil trabalhadores, e este nestes últimos dois meses tem sido também muito drásticos. Não é compreensível manter fronteiras como Vila Nova de Serveira, encerradas, ou Melgaço Monção, Madalena e Botabarca, a funcionar duas ou três horas por dia, quando as longas filas detectadas de espera no trecho de mercadorias são de horas e a economia desta região tem centenas de milhares de horas efetivas perdidas, que dificulta as exportações, bem como a vida das pessoas que trabalham fora, mas que vivem em Portugal. É preciso agilização, Sr. Ministro. E por isso lhe pergunto, quando procederá a abertura para os trabalhadores e para a economia em várias fronteiras, em especial em Nova de Serveira, que se encontra encerrada, ou descondicionadas a poucas horas de abertura diária, como são o caso de várias por esse país. Que medidas prevê tomar para ultrapassar esta conclusão, Sr. Deputado, e que passa com a compensação financeira a todos os prejudicados? Se admite criar, com os nossos vizinhos, um cartão do trabalhador transfronteiriço para criar maior agilização nos pontos de controlo, evitando a burocracia nas passagens que se tem verificado. Muito obrigado.